De joelhos partamos nosso pão De joelhos partamos nosso pão Se de joelhos eu estou contemplando o nascer do sol Senhor, tem pena de mim De joelhos movemos nosso Deus De joelhos movemos nosso Deus Se de joelhos eu estou contemplando o nascer do sol Senhor, tem pena de mim De joelhos unidos em uma só pé De joelhos unidos em uma só pé Se de joelhos eu estou contemplando o nascer do sol Senhor, tem pena de mim Se de joelhos eu estou contemplando o nascer do sol Senhor, tem pena de mim Senhor, tem pena de mim Se de joelhos eu estou contemplando o nascer do sol